A gente estava conversando antes aqui com o Matheus sobre corredores ecológicos, né? O corredor ecológico, o que que é? Então, até a gente tem aqui uma ONG com um trabalho muito importante em São José dos Campos, chama Corredores Ecológicos, até o nome já é isso. Você criar um corredor de vegetação entre dois fragmentos que atualmente estão isolados. Já estão fazendo aqui em São José? Então, eles têm alguns projetos sim, fizeram uma restauração grande para Tamoios, nessa duplicação que teve agora. E tem mais alguns trabalhos lá, que eles desenvolvem já tem um tempo essa ONG, né? Uma ONG que já tem um trabalho bem maduro aqui na cidade, né? Então, foram feitos já alguns projetos de corredor ecológico entre dois fragmentos. E quais que são os outros projetos que são realizados aqui? Como é que fica essa parte de incentivo, né? Outros projetos que também já têm um estágio mais maduro aqui na região, se existem outras ONGs, projetos governamentais, municipais. Como é que é essa questão aí do incentivo a essas questões ambientais? Isso está crescendo bem na última década aí, deu uma... foi nítida, assim, a ampliação de projetos, né? Aqui em São José mesmo, a prefeitura desenvolve já um projeto antigo, o projeto de restauração de nascentes urbanas. Esse projeto ganhou até... ficou em terceiro lugar numa premiação da Agência Nacional de Águas. Então, e começou já em 2007, 2008, um projeto já antigo, sabe? E tem restaurado nascentes em área urbana, área pública urbana, né? Que tem nascentes, eles estão restaurando também com plantio de mudos. E agora a gente vê umas iniciativas em São José, principalmente na região de São Francisco Xavier, daquele programa Conexão Mata Atlântica, também um projeto estadual, daí, e também beneficia proprietários que querem fazer essa transição, ou querem fazer agrofloresta, ou restaurar áreas de nascentes, curso d'água, né? O que que é? Eles dão incentivo? Treinamento? Dinheiro? O que que eles dão? Ou tem essa metodologia de pagamento por serviços ambientais. Então, tem tanto em escala municipal quanto estadual. Então, o proprietário que está ali prestando um serviço ambiental, né? Por exemplo, conservando uma nascente, ele pode receber por isso. Então, isso aí começou a ser mais ampliado, esses projetos. Então, o proprietário, o proprietário, o proprietário, o proprietário,